Fala meus amigos do canal Lucas Oliveira Acessibilidade Brasil Como é que estão vocês? Vocês estão bem? Vamos aqui para mais um vídeo Meus amigos, hoje eu vou ensinar como utilizar o Google Translator para traduzir um texto em inglês Ou seja, você tem texto em português e você quer converter para inglês Ou seja, traduzir ele Ok, vamos lá Primeiramente eu vou pegar o texto Pronto Agora vamos abrir o Google Tradutor Dos tocos Google Tradutor, digite o texto Google Tradutor, digite o texto varrendo para a direita Só antes Menudo tal Eu acabei esquecendo de Abaixar Leitura de Restaurar A taxa de voz Pronto, fui Tradutor Tradutor Google Tradutor, digite o texto Varrendo para a direita agora Salvas Conta e configurações Colar Inglês Alterar idiomas Aqui tem padrão inglês Português Conversa E o português Aqui nós temos conversa Câmera Câmera Voz Voz E acabou Vamos varrer para a esquerda Até colar Porque o texto está na minha área de transferência Câmera Mais opção E co Falar o texto Oitias Traduz Traduz Traduzir Do português Traduzir Do português Que precisamos Dos toques Ok Português Copiar Falar Oitias Inglês Copiar Falar o texto E a um Simone Tânque ou somo Fale Oping Me Inglês Só que Tem um detalhezinho A voz da Letícia Como podemos observar Ela fala O inglês Erradamente O que que precisamos fazer Vai ir para a esquerda Falar o texto Traduzido Falar o texto Traduzido Dois toques E veja a mágica acontecer Como podemos observar Traduziu Ah Lucas Eu quero Copiar Copiar Para mandar Para a pessoa Então vou Vair para a esquerda Copiar o texto Traduzido Copiar o texto Traduzido Dos toques Tradução Copiada Ok Tudo o que precisamos Vamos é Abrir o whatsapp Da pessoa E colar o texto Eu vou ensinar Eu vou ensinar Eu vou ensinar para vocês a forma de colar do sistema android Mas isso serve também para quem tem o sistema do ios Só que o diferencial do sistema do ios é o seguinte Quando a gente dá dois toques e automaticamente tem a opção do colar O voiceover fala assim colar item de menu Agora no android é assim vamos dar dois toques segurar no segundo toque na mensagem Copiar e colar barra de ferramentas na parte de baixo central né que é o campo de texto e eu vou no campo de baixo na esquerda até colar colar janela pop up janela pop up dois toques E pronto Já foi Só Enviar Mostrando item Tela Bom Praticamente é isso que eu queria trazer para vocês Espero que eu tenha ajudado a todos Não se esqueçam de se inscrever no canal Quem ainda não é inscrito Compartilha os vídeos nas suas redes sociais Ative o sininho de notificações E comente o que vocês acharam do conteúdo de hoje Um forte abraço Fiquem bem E até breve